Mário Travalini escalou o Coringão com Solito no gol, Alfinete, Mauro, Daniel Gonzalez e Vladimir, Paulinho, Sócrates e Zenon depois Eduardo, Birubiru, Ataliba depois Vidote e Paulo Egídio. A equipe do Tiradentes do Piauí, técnico Alberino de Paula, escalou Neto no gol, Baiano, Wagner, Zezé depois Jeová e Valdinar, Durval, Sabará e Hélio Rocha depois Etevaldo, Joniel, Luiz Sérgio e Zuega. Hárbito do jogo Aristóteles Cantalice. A posição é boa, hein? A posição é boa, olha o Corinthians tomando o gol aí, ó. Ô, pênalti, é pênalti. Me pareceu claríssimo o pênalti, a cochilada da defesa do Corinthians, o pênalti, não há o que reclamar. Tiradentes, primeiro gol no Canindé, Sabará na cobrança de pênalti. Um Tiradentes, zero Corinthians pela taça de ouro. Boa bola, prata ali, vai atenção. Ele reclamou que a bola tocou no braço da mão, marcou o pênalti, marcou o pênalti do Wagner. Autorizado, partiu Sócrates, Corinthians, empata a partida aqui no Canindé. Sócrates, de pênalti, Corinthians, um, Tiradentes, um. Marcado em cima, ele consegue dar para o Vladimir, boa bola para o Ataliba, olha aí. Bolão para o Sócrates, atenção, Corinthians, segundo gol no Canindé. Ataliba fez uma jogada magistral. Beleza de jogada do Ataliba agora. E o Sócrates, com muita categoria, concluiu. 2 a 1 para o Corinthians. Viro, viro. A Ataliba, fez o giro. Paulo Egídio. Virou, perigo, viro, viro. Corinthians, terceiro gol no Canindé. Viro, viro. Na ação do grande jogador, que é o Paulo Egídio. Sem muita coisa, faz o giro. Viro, viro, 3 a 1, Corinthians. A barreira é formada, está aí o goleiro Neto. Bateu Sócrates. Bateu na trave, desceu. É o quarto gol do Corinthians. Sócrates. Cobrança de falta de fora da área. O goleiro também é de aceitar, hein. Olha o Corinthians de novo aí, ó. Alpinete penetrando, rolando a bola, passando o Paulo Egídio. Quinto gol do Corinthians. Quinto gol do Corinthians. Paulo Egídio. Na jogada de Alpinete. Na jogada de Alpinete. Eu estava dizendo aqui durante a transmissão, eu não consigo entender como é que o Corinthians perdeu para um time como esse. Lá no norte. Viu o Paulo Egídio. Viu o Paulo Egídio. Bom levantamento. Sócrates subindo. Saiu o goleiro. Sobrou com o Zenon. Bateu. Bateu no biru, biru a bola. Vem o Paulo Egídio. Contra o gol, mas é linha de fundo. Sócrates abriu na direita. Alpinete batendo, cruzando. Ataliba na virada. Sexto gol do Corinthians. E de forma sensacional pelo Ataliba. Na cruzada de Alpinete. Ele deu um voleio. Uma jogada linda de Ataliba. Seis Corinthians. Um tiradentes no Canindé. Vladimir. Paulo Egídio. Levantou. Ataliba. Sexto. Vladimir. Vladimir. De bicicleta. O gol número sete do Corinthians. Vladimir. A torcida está tendo um brato maravilhoso. É autorizado o partido Zenon. No poste a bola. Ataliba. Sócrates bateu. Pegou o goleiro Neto. Olha o Corinthians aí com o Paulo Egídio. Olha o Paulo Egídio aí. Penetrou. Bateu. O oitavo gol do Corinthians. Paulo Egídio. Em jogada isolada para os aplausos. E uma torcida que hoje está delirando. Corinthians outra vez no ataque. Paulo Egídio. Levando. Penetrando. Fintou. Ataliba. Chegou tarde. Biro, Biro. Falta. Mais uma oportunidade para o Corinthians. Ampliar a goleada. Foi pênalti. Sócrates para a cobrança do pênalti. Em busca do nono gol. Lá vai ele. Muito tranquilo. E o nono gol aí está. Corinthians. Nove. Tiradentes do Piauí. Um. A torcida dizendo. Queremos dez. Queremos dez. Peretra do Sócrates. Vladimir. Voltou. Vidotti. Girou. Décimo gol do Corinthians. Vidotti. Fala brincadeira. Eles têm que fazer o gol. O torcedor quer ver o gol. Que é a alegria do futebol. A sensação. Dezessete mil oitocentos e vinte e um pagantes aqui. Menores mil oitocentos e trinta e seis. E a renda atingindo dez milhões. Seiscentos e sessenta e seis mil e cinquenta grudeu. Corinthians ainda no ataque. Vidotti. Sócrates. Apitou o Aristóteles Cantalice de Pernambuco. Está encerrada a partida. Com a goleada do Corinthians diante do Tiradentes do Canindá. Por dez tentos a um. Verde. Olha. Obrigado.